Música Ankara Airport 26 agosto Si parte Diciamo che Non si può proprio definire Una città bike friendly Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÜZİK 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 E aí? O que você fez? Você quer entrar na tenda lá? Você fez um buraco, pagnolão! Um buraco! Agora tudo está pulando! Bem, pagnolão! Não me fez dormir! Um buraco às 5h! E depois, um buraco! Agora você acha que você é bom? Faz finta que você é bom aqui, na frente à telecâmera? E aí? 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 Amém. Arruda yazma kirazdan Bahma kurban ben o'lam Gelirim ben birazdan Leyle İbrahim Karşıdan el kotlanır Karşıdan el kotlanır Bu derde kim katlanır İkimizin derdinden Havalar bulutlanır Leyle İbrahim Oy lelele İbrahim Oy hey lelele İbrahim Sarıl da yazma kirazdan Bahma kurban ben o'lam Ben gelirim birazdan Leyle İbrahim Bu da bir şey var Bu da bir şey var Hayır 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 Bişiklet Hayır 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 Gid Obrigado.